O aumento da produção de veículos no Brasil provoca um efeito colateral indesejado. A falta de peças de reposição para reparos e consertos. Consumidores perdem tempo e dinheiro com o carro parado na oficina, à espera de produtos que parecem ter desaparecido do mercado. O carro hoje é um termômetro da economia, então está se vendendo muito carro. O fabricante renovando vários modelos e não mantém um estoque regular de peças. Independente de ser no Nordeste, no Sul do país, independente de ser um carro importado, um carro de luxo ou um carro popular, faltam peças generalizadamente, são todos os carros. Os carros importados acabam saindo bem mais caros para os consumidores, pois além de um IPVA e um seguro bem mais salgado, a reposição de peças ainda é um problema, pois além de demorarem a chegar na oficina, acabam se tornando bem mais caras. Quem pensa que esse é um problema apenas dos carros importados está enganado. A falta de peças está atingindo também os veículos produzidos no Brasil. A gente fica muito à mercê dos fornecedores, dos distribuidores, das representações das marcas do veículo na nossa região. E isso requer muito tempo. A diversidade de carros que tem no mercado hoje, a gente atende de todas as marcas. Isso traz muitos problemas na parte de falta de peças. Segundo o Procon, em casos de muita espera, o cliente pode entrar na justiça. Havendo a constatação de que há abusividade, aí sim, o consumidor pode perfeitamente fazer a sua reclamação no órgão de defesa do consumidor, que vai fazer a averiguação do caso e pode, ao final, punir os responsáveis pela demora aplicando a pena pecuniária correspondente. E o consumidor pode buscar no Poder Judiciário a satisfação dos danos que sofreu.